Investidores, a Gala Games está sendo cotada a uma fração de dólar de 0,035 no momento em que eu inicio a atualização da nossa análise. A Gala aqui nos últimos dias atingiu um status de sobrevenda aqui no índice de força relativa. A gente observa aqui que ela sobrevendeu bastante, chegou a atingir uma margem dos 23,90 pontos. Foi a maior sobrevenda dela nesse ciclo corretivo durante esse bear market das criptos. A gente consegue aqui observar que quando ela atinge esses status de sobrevenda, ela costuma se projetar para cima nas semanas posteriores. A gente teve uma sobrevenda nesse ponto aqui, janeiro de 2022, que coincidiu também com esse momento aqui. Depois a gente teve um movimento de impulso para cima que proporcionou para ela uma valorização de 152%, isso depois dessa sobrevenda. Depois a gente teve uma nova sobrevenda que gerou um movimento de impulso de alta que foi aqui, foi em maio. A gente teve esse momento de sobrevenda aqui, esse aqui, que coincidiu com essa mínima que ela deixou aqui, certo? Opa, deixa eu acertar esse aqui. Coincidiu com essa mínima que ela deixou aqui, e aí ela foi, se projetou para cima na sequência e atingiu uma valorização de, vamos ver aqui, 148%. Então, nessa segunda sobrevenda, e agora ela sobrevendeu de novo aqui, ali no dia 19 de outubro, né? Vamos ver se essa característica da gala vai se repetir com ela, voltando a se projetar para cima. Eu acredito que se a gente tiver algum movimento positivo no Bitcoin, isso pode também se refletir aqui bastante positivamente na gala Games, né? Isso porque eu vou mostrar para vocês aqui, se a gente olhar o par gala BTC, eu já tenho ele meio que fácil aqui, gala BTC, a gente vai ver que a gala contra o BTC também atingiu uma sobrevenda, tá vendo? E ela já está querendo formar aqui uma leve divergência de alta. Então, é possível aqui que nos próximos dias, se o Bitcoin viesse projetar para cima, a gente pode ver a gala subindo mais que o Bitcoin, ou seja, ganhando valor de mercado em relação ao próprio BTC, né? E o BTC, a gente está aí considerando uma possibilidade dele lá buscar aqueles níveis próximos dos 25 mil dólares, né? Essa chance existe, eu acredito que se o BTC for buscar aqueles níveis lá, a gente pode ter então um movimento bem positivo aqui para a gala, que se a gente olhar no OBV, que é um indicador que traz para a gente um saldo acumulado de volume financeiro, a gente vai ter uma divergência de alta aqui, tá vendo? Se a gente olhar as mínimas do nosso gráfico de preço, a gente vai ver que essas mínimas são descendentes, certo? Olhando pelo gráfico de linha, isso fica bem claro. E se a gente, nesse mesmo horizonte temporal aqui, ligar as mínimas do OBV, a gente vai ter aqui uma linha ascendente, tá vendo? Isso aqui é uma divergência de alta, tá? Então, acho que muito vai depender, é claro, do movimento do mercado como um todo, né? Se a gente tiver um rali de alívio aqui nesse fim de ano, eu acredito que a gala pode, de fato, se projetar para buscar níveis de preço interessantes, proporcionando aí, quem sabe, uma boa recuperação para quem está comprado e está num saldo negativo, né? Já olhando essa movimentação aqui, mais de curtíssimo prazo, vamos ver, desde a sobrevenda, ela chegou a valorizar aqui, vamos ver... 17%, então, um patamar muito abaixo daquilo que ela costuma se valorizar depois de uma sobrevenda no índice de força relativa. Se ela chegar a se projetar para aquela zona de resistência que a gente tem ali em cima, vamos ver... Eu acredito que ela pode encontrar uma resistência dentro desse range aqui, investidores, que serviu de suporte para ela no passado, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente 7, 8, 9... No décimo teste desse retângulo vermelho aqui foi quando ela rompeu para baixo. Então, é capaz que ela tenha uma certa dificuldade para romper essa região de baixo para cima, porém, isso proporcionaria para ela aqui uma boa valorização já, né? A gente já teria aqui algo em torno aí de quase 40%, né? De valorização. O fato é que ela continua encontrando dificuldade para se consolidar acima da média móvel de 20 períodos, tá vendo? Essa linha branca aqui, ó. É o preço médio da gala nos últimos 20 dias, né? E à medida que os dias vão passando, essa média vai se atualizando também, porque ela só considera os últimos 20 dias. E aí a gente vê que a gala não consegue se consolidar acima do seu preço médio nos últimos 20 dias, tá vendo? Ela testou aqui em 12 de setembro e perdeu. Testou dia 17 de novo e perdeu a MM20. Testou dia 10 de outubro e perdeu. Fez mais um teste aqui dia 15 de outubro e perdeu de novo. Fez mais um teste hoje aqui e voltou a se projetar para baixo. Está deixando um candle aqui com bastante sombra para cima, né? Até o momento. O importante é a gala se projetar para cima dessa MM20, que nesse momento está ali na fração de 0,036. 0,036, né? 3 centavos de dólar. A gente fica na expectativa dela corrigir e formar um pivô de alta, né? Formar um pivô de alta para que a gente consiga ter aqui um viés um pouquinho mais otimista para ela, para a gente projetar a gala um pouco mais para cima, né? E eu acredito que se a gente tiver de fato esse ralisão aí de fim de ano para as criptos, com o Bitcoin entrando em um viés de recuperação, a gente pode, quem sabe, ver a gala vindo testar então esses 5 centavos de dólar aqui, que é onde a gente tem um pico de volume financeiro, né? Ou até mesmo rompendo esse pico de volume dos 5 centavos de dólar, dessa fração do 0,53, ela vir buscar aqui os 0,070, né? Que coincide com esse topo aqui, tá? Isso aqui a gente está exercitando o cenário do rali de fim de ano aí do mercado cripto, né? Se de repente ela vai buscar, deixa eu só, deixa eu só colocar aqui, ó, se ela vai buscar ali o nosso ponto de controle, onde a gente tem o pico de volume, ela já teria uma boa margem de valorização de 52% e se ela vai lá buscar o topo do 0,070, ela já dobraria de valor aqui, né? 108% de valorização. Então, é claro que assim, as criptos elas têm essa característica de quando cai, cai agressivamente, né? Mas quando sobe, sobe de maneira agressiva também, então não é de se duvidar que a gala possa realizar um movimento assim, tá? E aí, em um viés mais pessimista, em um viés de quedas para o mercado, a gente continua com essa região de alvo aqui, ó, entre, vamos ver aqui, naquele range entre 0,026 e 0,029, ela chegou bem próxima, chegou aqui a fazer um 0,031, né? Nos últimos dias. Mas, investidores, o meu sentimento hoje do mercado é que a gente pode, de fato, ter esse ralizinho de alívio aí, ficar de olho também no Bitcoin, no S&P, em todas as correlações que a gente tem no mercado aí, que afetam também aqui a gala. Mas, apesar dela estar aqui em uma tendência claríssima de baixa, né? A gente não tem aqui nenhum sinal de reversão de tendência até o momento. Eu acredito que a gente pode, então, viver algumas semanas de alta aqui no mercado, cripto como um todo, e isso pode trazer aqui algum alívio para a Gala Games. Eu volto a atualizar ela aqui no canal nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal, e também de se inscrever para continuar acompanhando as nossas atualizações. Um abração e até o próximo vídeo. Investidores, quero convidar vocês a conhecer o curso de análise técnica do nosso canal. Nesse curso, você vai aprender métodos comprovados que vão possibilitar que você consiga melhores resultados operando em qualquer mercado, potencializando os seus lucros e evitando perdas financeiras. Lembrando que o nosso curso é um produto digital patrocinado pela Crypto.com e que está sendo negociado por uma condição financeira muito especial. Então, acessa o link que está aí na descrição e já aproveita para você assistir uma aula gratuita que eu disponibilizei para vocês. Um abração!